O Lugar Antes de Mim é uma série voltada para a TV e internet sobre o patrimônio arqueológico brasileiro. E nesse segundo episódio, nós trabalhamos com as pinturas rupestres da região dos Campos Gerais no estado do Paraná, Brasil. E com esse episódio, a gente buscou valorizar, então, esse conhecimento ainda pouco difundido no nosso país. Essa série, O Lugar Antes de Mim, ela vem do meu mestrado, que eu fiz em patrimônio cultural. E eu sou uma pessoa do audiovisual, acabei juntando as duas coisas e durante o meu mestrado desenvolvi essa série, O Lugar Antes de Mim. Nesse segundo episódio, nós entrevistamos arqueólogos, geógrafos, pessoas especialistas da área, bem como guia de turismo, biólogos. Então, nós tivemos uma diversidade de entrevistados. Usamos para ilustrar algumas animações gráficas em 2D, principalmente sobre os temas que são das pinturas rupestres. Devido à beleza cênica que tem em volta da escarpa devoniana, que é a região que a gente filmou, nós utilizamos drone para poder dar uma visão geral da paisagem, né, para quem estiver assistindo. É muito importante a gente fazer filmes sobre arqueologia, porque é uma forma da gente mostrar para as pessoas que hoje estão nesse território, que já tiveram outras pessoas que passaram aqui 5 mil, 15 mil anos, até datas mais recuadas, no caso do estado do Paraná. Então, é importante mostrar, principalmente aos jovens, que esse território já tem uma história, né, e que, infelizmente, os meios de comunicação acabam negligenciando esse assunto. E para a gente poder ter um futuro, a gente precisa conhecer o nosso passado. Eu gostaria muito de estar na cidade de Narbonne, na França, nesse momento, para poder apresentar pessoalmente o meu filme, que foi feito com muito carinho, muita dedicação e pesquisa, juntamente com uma equipe grande de pessoas muito dedicadas aqui do Brasil. Infelizmente, devido à pandemia, a gente não pode estar presente nesse ano. Mas eu desejo a vocês uma boa sessão, que vocês gostem do nosso filme, e até uma próxima!